Olá! A terceira turma julgou uma disputa pelo uso do nome Bar do Alemão, que aconteceu no interior paulista. Uma empresa já tinha registrado o nome há mais de 30 anos e um outro estabelecimento estava usando a marca. O colegiado considerou o prestígio e o reconhecimento que o nome ganhou ao longo dos anos, e o outro restaurante foi impedido de usar a marca. Em outro caso julgado, um policial, durante uma abordagem, atendeu o telefone de um suspeito sem autorização e se passou por ele para negociar a venda de drogas. O policial obteve informações e fez a prisão em flagrante. Mas os ministros do STJ consideraram que provas obtidas dessa forma são ilícitas e a ação penal foi trancada. E olha só, o STJ está com uma exposição multimídia comemorando os 30 anos do tribunal. A mostra está aberta ao público e conta a história de pessoas que tiveram a vida influenciada por direitos que foram garantidos por decisões do tribunal. Outras notícias você confere no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até mais!